Se eu fosse você, eu não sairia desse conteúdo, porque no vídeo de hoje eu vou te dar dicas quentes que irão te fazer, ó, subir de nível com relação à sua sexualidade. Aquela mulher que você gosta, quando você for pro rala e rola com ela, ela vai, ó, ficar louca. Porque o que eu vou te ensinar aqui, você não escuta por aí. Tá afim de saber, meu amigo? Cai dentro! Sem enrolação, então é papo reto, vamos embora pro conteúdo. Primeira dica do vídeo de hoje, você não vai ficar, na hora do rala e rola, naquele entra e sai. Você coloca tudo e tira tudo, coloca tudo e tira tudo, coloca tudo e tira tudo. Não, tá errado. Você pode até fazer isso, mas você vai alternar esses movimentos. Pra quê? Pra você estimular o órgão sexual da mulher de várias maneiras. Exemplo clássico, você vai colocar seu membro todo lá dentro e vai dar leves bombadas. Com ele todo lá dentro. Pra quê? Pra você ativar essa região toda aqui, ó. Essa região da entrada do órgão da mulher até 10 centímetros para dentro, mais ou menos isso aqui, tá? É toda enervada. A mulher tem sensibilidade. É da entrada até 10 centímetros para dentro. O que você vai fazer? Vai manter seu membro o tempo todo em contato com essa região, ó. Assim. É claro que você vai alternar. Em certos momentos, você vai tirar tudo e colocar tudo. Em outros, você vai fazer mais rápido e em outros, mais devagar. É preciso realmente você alternar os movimentos. Porque se você ficar só em um movimento, o órgão sexual da mulher, ele se adapta facilmente. O prazer é menor. O estímulo será menor. Você vai alternar os movimentos. O órgão sexual da mulher é um órgão de paredes colabadas, juntas. Ela tem sensibilidade. É da entrada até 10 centímetros para dentro. Mantendo seu membro lá e dando leves bombadas, sem tirar tudo, tirando só um pouco, você ativa toda essa região o tempo todo. Ficando mais lá dentro, né? A sensação é melhor. Porque você mantém o seu membro em contato com os pontos quentes, pontos G e clitórios o tempo todo. E se entra e sai rápido, ele provoca muita fricção. E você não mantém o seu membro o tempo todo em contato com a região que é mais quente. A segunda dica, e muito quente do vídeo de hoje, é que você deve explorar a entrada do órgão sexual da mulher. Só tenha cuidado. Aqui está o órgão sexual da mulher. Você vai trabalhar toda essa região da entrada. Você vai dar leves pinceladas. Não seja aquele cara que penetra direto. Trabalho externo. Você começa devagar o seu oral. Eu vou simular para você entender. De um lado. Do outro. Aqui em cima. Na parte principal. Na glândula do clitórios. Comece devagar. Você não pode simplesmente, na hora do oral, introduzir seu dedo achando que é seu membro, não. Você, ao fazer movimentos com a língua, você pode zerar o alfabeto. Para lá, para cá. Não tem problema. Você pode mordiscar de um lado e do outro. Fazer vários movimentos com a sua língua. Você faz e testa. O que ela gostar, você repete o movimento. O que ela não gostar, você não repete. Você muda o movimento com a sua língua. Pode zerar o alfabeto inteiro. Porque cada mulher gosta de um jeito, como eu disse para você. Não seja um cara ansioso. Antes de você começar a relação, trabalhe essa entrada. Aquela é toda enervada. Sabia, meu querido, que o clitórios envolve todo o órgão sexual da mulher? Aqui está o órgão sexual dela. A parte principal aqui. Mas ele tem um braço que vem para cá e outro para cá. Ele envolve toda a vagina da mulher. É um órgão que não envelhece. Sabia o clitórios? Ele é estritamente responsável por dar prazer à mulher. Ou seja, você trabalhá-lo antes do ralo e rola. É claro que na hora ela vai chegar ao prazer muito mais facilmente. Só que na hora do oral, trabalhe o movimento com a sua língua na vagina dela toda. Até mesmo na cabeça, que é o ponto principal. É claro. E na hora de introduzir o dedo, vá devagar. É com carinho. Coloca só um pouco, tira, chupa mais. Depois você introduz mais. Se você fizer com o dedo o que você vai fazer com o seu membro. Quer introduzir assim direto, mesmo que devagar. Você assusta a mulher. Primeiro você brinca com a língua de um lado para o outro. Fazendo movimentos que você sabe que ela gostava. Você repete. Depois você vem aos poucos introduzindo o seu dedo. Você introduz um pouquinho. Observa. Ela está com a constância. Você introduz mais. Você tira. Chupa mais. É devagar. Até você conseguir colocar tudo. O oral é importante. Para quê? Para você trabalhar a mulher. Porque se você não aquece ela antes. Ela vai demorar muito mais tempo para sentir prazer. E você pode acabar até sentindo o seu prazer antes dela. Ou seja, deixando a mulher na mão. E isso acontece, tá? Casais do mundo de hoje. Pessoas casadas. Cerca de 36% das mulheres somente que sentem prazer com os maridos. Sabe por quê? Porque os caras são ansiosos. Eles não trabalham o antes. Eles não aquecem a mulher. Eles não trabalham o clitóris dela. Consequentemente, a mulher vai demorar de 20 a 40 minutos para sentir prazer. E o cara morre na praia. Deixa a mulher na mão. Além de morrer na praia, ele vira para o canto e dorme. E depois, esse mesmo cara acha ruim da mulher dele olhar para os outros homens na rua. Se você não fizer direito, meu amigo, o Ricardão vai fazer. Sexo é vida. Toda mulher gosta de sentir prazer. Se o cara se casa com a mulher e não faz ela chegar ao orgasmo, ele tem grande chance de ser corno. Vai por mim, tá? Infelizmente. Leve esse vídeo muito a sério. O seu irmão mais velho, ele quer somente ajudar. Abre o olho, meu amigo. A terceira dica e quentíssima do vídeo de hoje é que você deve alternar as bombadas. Entre devagar, porque o seu membro é um corpo estranho. Bem devagarinho, até a mulher se adaptar. Ela se adaptou, você começa a ir mais rápido. E de olho o corpo dela, nos sinais que o corpo dela emite, nos sons que ela emite. Porque se ela está gostando, ela vai gemer, ela vai te apertar, ela vai se aproximar mais. E você vai alternando as bombadas. Por exemplo, em determinados momentos, você vai com bombadas medianas. Depois você faz bombadas medianas e com mais força. E vai observando. Você tá gostando ou não? Exemplo, olha só. Olha só o exemplo. Você olha, bombadas medianas que eu chamo. Tá gostando? Põe mais pressão. Vê se ela tá gostando. De repente você coloca mais força e mais pressão. Ela tá gostando, tá gemendo mais, você faz. Depois você vem devagarinho. Só brincando um pouquinho com ele todo lá dentro. Depois você entra e sai. Depois você vai só com a cabecinha aqui. Você tem que alternar os movimentos. Fazer diferente. Porque se você ficar só em um ritmo, o órgão sexual dela se adapta ao prazer menor. Vá bombando, vá penetrando e vá sempre de olho observando. Ela está gostando ou não. Beleza. Exemplo. Eu fiz assim mais forte, mais rápido. Ela tá gostando. Eu fico mais tempo nesse movimento. É claro. Já que ela gosta, já que ela quer. E na minha opinião, você deve colocar mais força, mais pressão, mais velocidade, mais intensidade. Quando você olha pra ela e ela está gostando, e ela, é claro, está prestes a chegar ao orgasmo. No meio da relação, o lance é você observar pra ver o ritmo, a velocidade e a pressão que ela gosta. Você não pode só se concentrar em você. O tempo todo, fique de olho na mulher. Eu espero que você tenha entendido. Pra você dar um prazer máximo a ela. A quarta dica, e muito importante, é que você não deve tensionar o seu corpo, ficar tenso. Relaxa, meu amigo. Porque se você se tensiona, se você se comprime, se contrai, fica tenso, a tendência é que você chegue ao seu prazer antes da hora. Que você chegue ao seu orgasmo, que você ejacule antes da hora. Antes da hora que eu digo, é porque a mulher tá começando a se aquecer e você vai... E vai antes dela. Vai morrer na praia, vai deixar a mulher no vácuo. Vai deixar ela, sem ter feito, ela chegar ao prazer dela. Aí é feio, né, meu amigo? Aí tem um filme. Trabalha a sua mente antes da coisa acontecer. E dica bônus, tá, do vídeo de hoje. Dica bônus, fica ligado. Se você é um cara que tem dificuldade em segurar o prazer, que sempre vai antes da mulher, toca uma bronha umas duas horas antes de você encontrar com ela. Pra quê? Pra você aliviar a tensão da sua ferramenta. Eu espero que você tenha entendido, meu brother. A dica número 5 e última, pra gente fechar o conteúdo de hoje, é que você deve fazer pausas. Você não pode ficar bombando o tempo todo. Não, para um pouco, faça um oral nela, depois você volta a fazer de novo. Não fica só, ó, tapa, 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 respira, para. Faça uma pausa, faça um oral nela, dê um beijo na boca dela, converse com ela, com o movimento devagar, bem devagarinho, ou com ele lá dentro, assim, bem lá no fundo, beija. Fala assim, nossa, você é demais, sabia que bom estar com você. Você é uma mulher linda, olha que corpo, eu adoro estar com você. Essas pausas são importantes pra quê? Pra você descansar, pra mulher descansar também. Porque na minha opinião, meu amigo, o ralo e rola, ele não pode ser rápido. Na grande maioria das vezes, ele tem que ser bom, intenso, demorado e bom pra vocês dois. E no geral, a mulher demora mais a chegar ao prazer. Então não é só, ó, tapa, 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 tapa o tempo todo. Pare, faça um oral, mordisque, toque nos seios. De repente, você pode até tirar seu mesmo pra fora e fazer um outro carinho nela, tocar no seio. Dá pausa, mano, dá pausa. É claro que pra fazer essas pausas, por exemplo, você tá em cima da mulher, numa posição que você fica por cima. Pra fazer essas pausas, você observa o jeito dela. Por exemplo, se ela estiver gostando muito, não vai parar. Mas se ela estiver ali mais ou menos, você para e faz um oral. Depois você volta e penetra. Você pode colocá-lo todo lá dentro, todinho lá dentro, beijar a boca dela, acariciar o corpo dela sem tirá-lo. É claro, tem que ter alternâncias, tem que ter variações, tem que ter criatividade. Isso aqui é uma coisa que muita mulher pira. Você tá por cima dela, como eu disse, tá lá fazendo seus movimentos, se ela tá gostando e tal, você para, faz a oral nela ali por uns 20 segundos, depois você entra de novo, depois você para e faz a oral de novo, depois você vai de novo. Muitas mulheres sentem prazer nessa hora. Porque você fez coisa diferente, você penetrou, usou ali toda a sua técnica de penetrar, né? Você trabalhou toda aquela região interna, depois você veio e trabalhou externa com a sua língua. Ou seja, trabalhando pontos quentes, sensações, o corpo da mulher não vai se adaptar nunca, vai sentir coisas diferentes e ela, ó, vai chegar ao prazer e você vai ficar feliz. Você e ela.